Meus amigos, aqui o delegado Conceca, juntamente com sua equipe, os vereadores aguerridos que estão na base do governo, jogando duro, representando o povo de Oriximinar. Estamos aqui para anunciar mais uma obra, desta vez uma emenda, um convênio, oriundo de uma emenda do ex-deputado Chapadinha, que presente em Oriximinar com essa quadra poliesportiva, que vai ficar pronta em 45 dias. Esse é o nosso compromisso, fazer obras de qualidade em tempo recorde. Veja aí como está ficando bonito o nosso complexo esportivo. Essa é a segunda fase do complexo esportivo de Centro de Isola. Dia 26 ainda deste mês, inauguração da nossa quadra de tênis, algo inédito na nossa cidade. Início agora da quadra poliesportiva, posteriormente o campo de gramado sintético e também a área de esporte radicais. Esse é o nosso compromisso, trazer passos públicos para a população praticar esporte, lazer e cultura. Deus abençoe o time Iná, estamos juntos, vamos para cima! I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.